Salcedo procurou o golo que Barradas foi adiando, como aqui neste remate de Diamantino. As respostas do Covilhã não causavam grande perigo à defensiva do Benfica, apesar de todo o empenho de António Borges e Salcedo. Os centrais Dito e Mozart chegavam perfeitamente para o ataque contrário e de resto muito pouco apoiado. Aos 28 minutos o Benfica adiantou-se naturalmente no marcador. Um bom trabalho de Magnussen, que para além de alto e louro é igualmente um excelente jogador, e depois Carlos Pereira ganharam um canto na sequência do qual surgirá o tempo. Álvaro, que apoiou com frequência as ações ofensivas da sua equipa, centrou assim, e Magnussen, de cabeça, fez assim o 1 a 0. Um golo que ele, pelo que já tinha feito, merecia amplamente. Tentou de imediato o Covilhã replicar, e Celso Maciel teve um remate que Silvino deteve com alguma dificuldade, com Dito a opor-se também à tentativa de Salcedo. Logo a seguir, Pacheco teve um lance de grande categoria pela esquerda, baralhou a defensiva contrária, centrou com precisão. Para Rui Águas, bem ao seu jeito, fazer o 2 a 0 aos 39 minutos de jogo, resultado com que se atingiu o intervalo. Na segunda parte, o Benfica teria momentos de grande fulgor exibicional, criando algumas situações de apuro para barradas. Aqui, Pacheco falha por pouco o 3 a 0, embora haja muito mérito para o guardião covilhanense, para minutos decorridos, ser a vez de Diamantino assinar um bom lance individual, onde só a pontaria destoou. Pouco se pôs, Pacheco tentou o chapéu a barradas, mas o guardião de Serrano correspondeu com uma defesa atenta. Foi um período brilhante do Benfica que, aos 19 minutos, subia a marca para 3 a 0. Bom trabalho de Magnussen na direita, o centro para Rui Águas, a elevar-se melhor com Marcelino e a fazer o golo, com barradas sem hipótese de intervir. Mais dois minutos e o Benfica chegava aos 4 a 0, de novo com Pacheco por protagonista. Em luta com Gregório Freixo, o Pacheco caiu, considerando o árbitro Xavier de Oliveira ter havido motivo para a marcação de uma grande penalidade. Na repetição, em câmara lenta, fica a ideia de que é o próprio jogador benficista quem promove o contacto, pelo que o castigo se afigura excessivo. Da sua transformação, encarregou-se Magnussen para fazer o 4 a 0 para os encarnados. Até a final...